Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou aproveitar esse período de coronavírus, esse período que a gente está trancado dentro de casa, para responder dúvidas. Então deixe suas dúvidas sobre o TCC aqui nos comentários, que vai ser um imenso prazer responder, principalmente em formato de vídeo, em que eu consigo me expressar melhor, em que eu consigo falar melhor. Bom, a dúvida que eu vou responder agora é da Railane, e Railane diz o seguinte, muito obrigado pelas suas aulas, eu que agradeço. Estou tendo dificuldades em achar o problema do meu tema, o título é A Importância das Mídias Sociais para o Microempreendedor, o MEI. Muito bem, Railane, muito obrigado pela sua pergunta. O que você precisa pensar? Bom, você vai falar sobre as mídias sociais para o microempreendedor. Eu sou um microempreendedor, por exemplo. A importância das mídias sociais, a gente já saca que as mídias sociais, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso produto. Agora, talvez seria interessante você focar num nicho, seria interessante você fechar isso num nicho de mercado. Então, por exemplo, um nicho de moda, um nicho de moda, ou um nicho como o meu, por exemplo, que é o nicho educacional, em que eu presto consultoria, eu presto assessoria, eu tenho o TCC, agora vai junto com o professor Fábio Gomes, em que a gente presta a nossa orientação de TCC, dissertação de mestrado, doutorado. Então, quando você coloca o microempreendedor individual, o MEI, isso é algo muito amplo. Isso pode pegar desde um pedreiro, que é extremamente importante, que ele tenha mídia social, porque a partir da mídia social, ele pode divulgar melhor o seu trabalho, desde, sei lá, o céu é o limite. Hoje em dia, tudo é mídia social. Eu acho que você poderia fechar num nicho, eu acho que você poderia pegar um exemplo, um estudo de caso, um microempreendedor individual dentro de um nicho, e aí você fazer uma análise de impacto, por exemplo. De repente, você pode fazer uma pesquisação, você já pensou nisso? O que é uma pesquisação? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre pesquisação. De repente, você pode pegar um microempreendedor individual dentro de um determinado nicho, fazer uma análise dentro disso, e mídia social é algo muito amplo. Você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter, você tem LinkedIn, Facebook, eu acho que eu já falei, você tem o próprio YouTube, você tem várias... O Instagram, hoje em dia, tem gente que faz o marketing digital pelo Instagram. E tudo isso são mídias digitais. Talvez esteja muito amplo. Talvez o seu problema não esteja no problema em si. Talvez o seu problema esteja na delimitação do seu tema. Eu entendo que o seu tema está amplo. Você poderia focar em uma mídia social, você poderia focar em um nicho de mercado, e aí sim, dentro desse nicho, dentro dessa mídia social, você pode fazer um estudo de caso. Você pode fazer um estudo de caso, você pode fazer uma pesquisa, uma pesquisação, ou eu não sei como é que está o seu prazo, de repente você vai fazer o apanhado, que eu acho que se torna até um pouco mais difícil. Você pode fazer um apanhado, de repente você tem pouco tempo, você vai fazer um TCC de revisão bibliográfica, e aí dentro desse TCC de revisão bibliográfica, você pode tratar isso de uma maneira mais ampla, você pode tratar isso de uma maneira mais abrangente, digamos assim, ainda que eu discorde que deveria ser algo tão abrangente. Eu entendo que você deve fechar o seu foco, e aí sim, depois de fechar o seu foco, você escolher, você identificar e delimitar o seu problema. Lembrando que a identificação e a delimitação de um problema, como eu digo exatamente nesse vídeo que você assistiu, o problema tem que ser alguma coisa real, o problema tem que ser alguma coisa que você vivencia, alguma coisa que você vê no dia a dia, alguma coisa que te traz angústia, alguma coisa que você queira pesquisar para sanar aquela angústia ou sanar aquela dúvida. Tá bom? Eu espero ter te ajudado, e se você tiver mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que vai ser um imenso prazer responder as suas dúvidas. Lembrando que se você precisa de orientação para o seu TCC, para a sua dissertação de mestrado, para a sua tese de doutorado, o professor Fábio Gomes e eu temos o TCC Agora Vai. Com o TCC Agora Vai, você vai ter toda a orientação por vídeo, pelo WhatsApp, com um plantão de dúvidas, a gente faz a leitura, a gente faz a discussão, a gente faz toda a orientação do seu trabalho para que você possa fazer um trabalho com muita qualidade. E você? Qual está sendo a dificuldade no seu TCC? Como que eu poderia te ajudar no seu TCC? Deixe aí nos comentários, compartilhe os meus vídeos com seus amigos, que vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo.